O 13 e o Serra Branca anunciaram novas contratações para a temporada do ano que vem. São jogadores conhecidos do futebol paraibano. Gabriel Cirne tem as informações. A temporada de 2024 já foi encerrada no futebol paraibano, mas as equipes do nosso estado já estão pensando em 2025. Nesta última semana, o mercado de transferências foi bastante movimentado e agora a gente traz as últimas informações das contratações. Primeiramente, a gente fala do Serra Branca. A equipe do Carcará do Cariri anunciou nesta última semana dois reforços que vão compor o elenco do ano que vem. O primeiro anúncio foi do atacante, que também atua como meia, Vanderson, de 23 anos de idade. Ele é natural de Cabedelo aqui na Paraíba e acumula passagens pelas categorias de base do Palmeiras, do Cruzeiro, também passando pelo ABC e o Náutico. Em 2024, ele atuou no Campeonato Paraibano pela equipe do Bombal, foi bastante destaque na equipe paraibana e no segundo semestre atuou vestindo a camisa do 13. O outro reforço para compor o elenco do Serra Branca é o zagueiro Joécio, de 38 anos de idade. Bastante experiente, Joécio acumula passagens pelo futebol nordestino. Em 2016, foi vice-campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense e estava, por último, vestindo a camisa do Náutico. Agora a gente vai para o bairro do São José falar do 13. O Alvinegro já anunciou na semana passada a renovação contratual com os dois goleiros Igor Rayan e também Andrade. E nessa semana anunciou mais duas renovações. O lateral direito, o Van, e também o meio campista Juninho, que atuaram na equipe na Série D de 2024. São essas as informações do mercado de transferências. Daqui para o fim de 2024, novos atletas devem chegar até aqui às equipes paraibanas e com certeza todos os detalhes você acompanha nas multiplataformas do blog do Márcio Rangel. Gabriel Cirne para o Plantão Campina.